Aê bebê Mudou tudo e não mudou nada Ainda nem tem cheiro de ex-namorada Dizer que não rola é conversa fiata Tem química e sobra aí nessa parada Você tá com ele, mas você queria tá comigo Pergunta pro seu companheiro Quem é que faz você molhar sem deixar ver Você tá com ele, mas você queria tá comigo Casalzinho, nada a ver Sou eu quem faz você molhar sem deixar ver Você mudou tudo e não mudou nada Ainda nem tem cheiro de ex-namorada Dizer que não rola é conversa fiata Tem química e sobra aí nessa parada Você tá com ele, mas você queria tá comigo Pergunta pro seu corpo Quem é que faz você molhar sem deixar ver Você tá com ele, mas você queria tá comigo Casalzinho, nada a ver Casalzinho, nada a ver Sou eu quem faz você molhar sem deixar ver Você tá com ele, mas você queria tá comigo Você tá com ele, mas você queria tá comigo Casalzinho, casalzinho, nada a ver